Em cada canto desse mundo, em cada passo, ecoar seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja. Seu santo nome, até o fim, sempre glorificar.